Finalmente então vai ter carros no PKXD, tá curioso né? Calma que eu vou te mostrar todos os spoilers que chegou no PKXD de dar nova atualização, é isso mesmo, bora lá! E aí pessoal, aqui atrás de mim vai sair a nova loja do PKXD, isso mesmo, aqui! Se não for aqui, vai ser daquele lado lá. Mas eu acho pela imagem que eu vou mostrar pra vocês, é ali, que vai sair a nova loja da Ariel, aqui do PKXD. E, vou deixar a pergunta pra vocês, será que vai vir carro também? Bem, primeiro de tudo, vamos olhar essas imagens aqui, que chegou pra mim. Olha só, olha aqui, que cara, incrível, incrível, olha que bonito. Aqui vemos a fachada, né, ao lado de fora da parte aqui, onde vai ter uma concessionária do PKXD, isso mesmo. Onde vai ter os veículos que a gente pode comprar aqui. Mas, cara, eu já achei estranho ter essa pista aqui lá pra cima. Será que tem alguma coisa junto com isso aqui? Será que vai vir um minigame também? Bom, não temos muitas informações, tá? Mas que é uma concessionária e também uma pista de kart, tá? Não sei se vai ser em outro local, mas ou se vai ser dentro, né? Porque temos imagens aqui de dentro, aqui ó. Olha só, aqui é onde fica os itens do PKXD, ó. Opa! Opa, que é isso? Item novo aqui. Tem item novo aqui, escondido. Que item estranho é esse aqui? Item secreto novo, hein? Aqui parece ser um item novo também. Aqui os skates e tudo mais. Aqui a moto já do PKXD, né? Ó, pit stop e tudo mais. Aqui dentro parece que tem uma pista. Mas, pra mim, eu tenho quase certeza que vai ser, né? Uma nova área que vai aparecer aqui no PKXD. Aqui a gente tem a imagem do robozinho. Esse robozinho provavelmente vai ser o que vai iniciar essas corridinhas. Mas, já vimos que vai ser uma concessionária, como vocês estão vendo aqui. Na onde eu falei, né, galera? Parece muito aquela parte onde eu falei. Esta parte aqui, ó. Parece que vai ser vir pra cá essa pista. Aqui é bem legal, né? Olhando aqui, olhando bem de perto aqui. É bem parecido com aqui, tá? Mas pode ser qualquer lugar do mapa também. Pode ser que o mapa seja alterado aqui do PKXD. Mas, sabemos que kart vem pro PKXD, tá? Porque é uma pista de kart, como já falou. Então, vem um kartzinho pra gente poder brincar aqui também. E não só com moto, bicicleta ou skate aqui do PKXD. Tá muito ansioso? Fica ligado, se inscreve no canal. Que eu vou trazer mais novidades também. E quando vai sair essa atualização. Porque já sabemos que vai vir uma atualização muito incrível, tá? Fica ligadinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.